Saiba reconhecer os sintomas de infarto Os sintomas de infarto agudo do miocárdio surgem quando ocorrer bloqueio ou entupimento de um vaso sanguíneo do coração devido ao aparecimento de placas de gordura ou coágulo, havendo impedimento da passagem e provocando a morte das células do coração O infarto pode acontecer em qualquer pessoa, independente da idade e gênero No entanto, acontece com mais frequência em pessoas com mais de 45 anos que fumam, estão acima do peso, têm pressão alta, diabetes ou colesterol alto, por exemplo Principais sintomas de infarto Os principais sintomas que indicam esse problema incluem Dor no lado esquerdo do peito em forma de aperto, pontada ou peso, que pode irradiar para o pescoço, axila, costas, braço esquerdo ou até mesmo braço direito Dormência ou formigamento no braço esquerdo Dor de estômago sem relação com alimentos Dor nas costas Mal estar Enjôs e tonturas Palidez e suor frio Dificuldade para respirar ou respiração rápida Tosse seca Dificuldade para dormir Estes sintomas Estes sintomas costumam surgir ou se intensificar com a realização de esforço físico, durante o estresse ou após comer Já que são períodos em que o coração se esforça mais e pode sentir os efeitos da falta de circulação Apesar dos sintomas citados serem os principais e mais comuns em qualquer pessoa O infarto também pode surgir com algumas características particulares em alguns grupos Alguns exemplos disso são Primeiro Sintomas de infarto em mulheres As mulheres podem apresentar sintomas que variam um pouco em relação aos homens Pois podem ser mais brandos Como desconforto no peito Sensação de mal estar Batimentos cardíacos irregulares Ou sensação de peso em um dos braços Como estes sintomas são pouco específicos Isto pode confundir com outras situações Como má digestão Ou indisposição por exemplo E isso pode atrasar o diagnóstico As mulheres tem menor risco de infarto do que os homens Entretanto este risco aumenta muito após a menopausa Já que neste período os níveis do estrogênio diminuem Que é um hormônio aliado do coração Pois estimula a dilatação dos vasos e facilita o fluxo sanguíneo Por isso Sempre que os sintomas forem persistentes E principalmente se piorarem após o esforço Estresse ou alimentação É muito importante procurar o pronto-socorro para uma avaliação médica Segundo Sintomas de infarto em jovens Os sintomas de infarto em jovens Não são muito diferentes Não são muito diferentes dos principais sintomas Prevalecendo a dor O aperto no peito Formigamento no braço Enjô Suor frio Palidez E tontura A particularidade está no fato de que os jovens Tem maior chance de ter um infarto fulminante Aquele que surge de repente E que muitas vezes pode causar a morte da vítima Antes que possa ser atendida pelo médico Isto acontece Pois ao contrário dos idosos Os jovens ainda não tiveram tempo de desenvolver a chamada circulação colateral Responsável por irrigar o coração Juntamente com as artérias coronárias Diminuindo o impacto da falta de circulação no coração O infarto costuma surgir em homens acima dos 40 anos E mulheres acima dos 50 anos Porque os riscos como excesso de colesterol Obesidade Pressão alta E diabetes Causam danos aos vasos sanguíneos De forma silenciosa ao longo de muitos anos E somente nesta faixa etária Mais avançada E que as consequências como infarto e AVC Entretanto Algumas pessoas abaixo dos 40 anos Podem apresentar um infarto E isto acontece geralmente devido a alterações genéticas Que causam alterações metabólicas na circulação sanguínea Este risco se torna aumentado Quando o jovem leva uma vida pouco saudável Com obesidade Tabagismo Consumo excessivo de bebidas alcoólicas E falta de atividade física Terceiro Sintomas de infarto em idosos Os idosos podem ter mais chances de apresentar um infarto silencioso Pois ao longo dos anos A circulação pode desenvolver vasos sanguíneos Que fazem circulação colateral Ajudando as coronárias a levarem sangue ao coração Desta forma Os sintomas podem ser mais brandos E persistirem por muitos dias Como suor em excesso Falta de ar Palidez Alteração nos batimentos cardíacos Ou desconforto no peito por exemplo Entretanto Isto não é uma regra Podendo haver dor leve e intensa Acompanhada de sensação de peso Ou aperto sobre o tórax A dor também pode surgir na parte superior do abdome Podendo ser confundida com gastrite ou refluxo O idoso apresenta maiores riscos de desenvolver doenças cardiovasculares Como infarto e AVC Pois o organismo apresenta modificações na circulação sanguínea Na condução dos batimentos E na capacidade do coração Tornando-se mais propício a desenvolver estas complicações Entretanto O risco é diminuído Caso o idoso tenha hábitos de vida saudáveis Como a alimentação rica em vegetais E pobre em carboidratos e gordura Mantendo-se no peso controlado E com a realização de atividades físicas Quando ir ao médico Quando a pessoa apresenta uma dor intensa Entre a boca e o umbigo Que dura mais de 20 minutos E apresenta outros sintomas Que estão ligados ao infarto Deve procurar um hospital Ou ligar para 192 Para chamar o SAMU Especialmente em casos de históricos de diabetes Pressão alta, obesidade e colesterol elevado Além disso Para ajudar a aliviar a dor E melhorar a circulação Pessoas que nunca tiveram um infarto Podem tomar dois comprimidos de aspirina Enquanto espera pela ambulância Caso esteja presente em um caso de infarto Com perda de consciência O ideal é que seja feita uma massagem cardíaca Enquanto espera a chegada da ambulância Pois aumenta a chance de sobrevivência da pessoa Gostou das informações? Se você gostou Curta o vídeo, se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento do meu profissional da área É fundamental para uma boa saúde E compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos